Olá amigo trader, olá amigo investidor, aqui é Paulo Ramírez PC Tedesco para mais um estudo de fechamento hoje dia vinte de junho dois mil e vinte e dois segundona feriado nos Estados Unidos dia da abolição da escravatura lá então hoje sem pregão nos Estados Unidos vamos lá iniciando pelo benchmark Ibovespa vocês podem ver que abriu e fechou praticamente no no mesmo ponto essa figura esse Kendall o nome dele é Doji que significa em japonês dúvida Doji são famosos por marcar por marcarem fundos e topos né aqui a gente teve um Doji com muita sombra superior e inferior muita volatilidade no pregão de hoje então fechamos abaixo do do 100k aos 99852 a resistência imediata é o 100k né pertinho coladinha e depois a linha verde o 1001701 agora a gente vai para Petro 4 quem acompanhou o pregão hoje de Petro 4 ficou um tempo com a negociação aí suspensa na abertura eh fato relevante né que o coelho renunciou né o presidente da Petrobras renunciou tinha todo aquele negócio do Bolsonaro pedir CPI por final o presidente da Petrobras Petrobras pediu renúncia do cargo Petro operou com um volume baixo né a gente comparar com com sexta-feira ó bem abaixo né mas aí o volume na média né a gente pode ver que é um volume mediano a o dia da queda o volume foi bem maior é fechou com alta de 1.14 por cento fechando os vinte e sete com meia dois né é também a gente vê aqui muita volatilidade né abriu aqui em gap de baixa subiu perto da média móvel cinco deu uma recuadinha pouquinho de força vendedora entrando mas a quem ganhou aí hoje em Petro foram os compradores né alta de 1.14 fechando os vinte e sete com meia dois mas ainda opera com as médias móveis e high low vendidos vale três vale três vale três olha só vale três abriu em gap de baixa foi aí parar aqui na resistência perdão no suporte fundo anterior né vou até traçar aqui ó olha lá essa região de fundo anterior aqui caiu dois ponto quarenta e sete um real e noventa e um centavos fechando aos setenta e cinco e cinquenta né a gente viu que abriu aos setenta e cinco e sessenta fechou setenta e cinco e aliás abriu setenta e cinco e sessenta fechou setenta e cinco e cinquenta operar com médias móveis e high low vendido e a gente vai para os bancos e vamos lá para o setor bancário vamos lá para banco do brasil b b a s 3 b b a s 3 respeitando a resistência dos trinta e quatro com quarenta e quatro fechou os trinta e quatro com trinta e nove tá nessa região chata entre média móvel cinco e média móvel vinte altíssima volatilidade veja a sombra inferior e superior bastante avantajadas né chegou a ficar acima da média móvel vinte né mas recuou alta de zero setenta e seis por cento fechando aos trinta e quatro com trinta e nove ainda ainda opera com high low vendido né a gente vê que o volume ainda foi menor do que de sexta-feira itaúni banco e tube quatro e olha lá e tube quatro que paulada e tube quatro em e onde foi parar em pessoal bem na média móvel de duzentos bem na região de abertura de gap a gente tem essa traçagem aqui numa região de fundo anterior de de livro alta de quatro ponto trinta e cinco por cento fechando aos vinte e quatro com quarenta e sete ganhou mais de um real um real e zero dois parou aí no limite né da média móvel de duzentos disparou compra pelo high low bacana itaúni banco agora a gente vê ambev abeve três ambev três também muita volatilidade né subiu a zero quinze por cento fechando aos treze com um zero cinco ainda opera com médias móveis e high low vendido olha só quem subiu hoje em magalu em g l o três emiglu três olha só olha só o volume volume bom né olha só subiu vinte centavinhos que dá oito ponto quatro por cento de alto fechou incríveis dois pontos cinquenta e oito né dois reais e cinquenta e oito hein quem diria né magalu né olha só magalu né que derrocada né mas agora ela deu marcou um fundo aqui né e deu repique forte né ainda opera abaixo da média móvel cinco que quer mudar de direção né analisando o pregão de hoje volume de vinte e um bilhões cento e setenta e dois milhões não foi tão baixo achei que seria até mais baixo quantidade de negócios três milhões trezentos e sessenta e nove mil negócios maiores altas magalu que eu coloquei o gráfico oito ponto quatro por cento de ó perdão vega três cinco ponto cinco meia e tal unibanco que eu também mostrei né lá a gente viu itubi quatro e tsa quatro olha lá itaúsa né 3.13 use minas 2.74 isso porque o minério de ferro caiu forte hoje né pela manhã maiores baixas natura pão de açúcar totes rapi vida cash três mais negociadas petrovale elete itaúni banco bradescão né aqui no mercado internacional como eu disse ó ó estados unidos data de fechamento do dia dezessete não teve pregão hoje ásia tivemos fechamentos mistos europa em alta né criptomoedas bitcoin se segurando aí nos 20k não dei uma olhada no câmbio né mas vamos colocar aqui o sd brl olha lá o sd brl alta também hoje 0 62 por cento né já da iminência de cruzar a média móvel cinco com a média móvel de duzentos no pregão anterior já tinha ganho a média móvel de duzentos opera com high low médias móveis compradas então é isso aí pessoal uma ótima segunda-feira peço aí pra vocês darem o seu like o seu joinha o seu curtir o seu compartilhamento inscrevam-se aí no canal live de quinta agora fis com bruno fontana e sérgio garrido espero vocês aí na quinta-feira a gente está numa política de ter lives mensais sobre fis depois do dia 30 a gente vai ter live sobre um assunto muito legal energia usinas fotovoltaicas com amigo Márcio a gente vai ter aí Márcio falando sobre usinas fotovoltaicas e já em julho sete de julho sete do sete Samuel Vânio Costa júnior do grupo enxuto falando desafios do varejo fica aí então meu boa noite pra vocês né esse resto de tarde né agora dezessete e quarenta e dois mas já deixo aí o o o o o meu boa noite pra vocês espero todos no Bom Dia Trader né a gente começa cedinho você vê depois né gente cinco da manhã cinco e quinze já tá gravando o Bom Dia treino antes do pregão né do mercado futuro às nove da manhã já dá pra você ver antes do avista dez horas dá pra você ver fiquem com Deus paz e bem e muito bem o resto vem abraços e até amanhã